A Sol Nascente é um espaço diferenciado com toda a estrutura para que seu evento seja um sucesso. A empresa oferece pacotes completos ou parciais, com buffet, sonorização e iluminação, decoração, espaço para até 450 pessoas, ambiente com salão, jardim, piscina, estacionamento e localização a 15 minutos do centro. Venha conferir os orçamentos especiais para confraternizações de fim de ano. Sol Nascente realizando sonhos com qualidade e bom gosto.